Oi gente vídeo novo do sinceramente no ar e como eu amo falar de viagem e toda vez que eu vou gravar esse tipo de vídeo eu fico muito feliz e muito nostálgica porque eu vou eu pesquiso como foi minha viagem olha todas as fotos e aí vem todo um filme na cabeça e viajar é muito bom que eu acho que é uma das melhores coisas que tem para fazer na vida vamos lá então das dicas de viagem para o uruguai mais precisamente eu estive em Montevideo em Piriápolis, Colônia do Sacramento e Punta del Este isso tudo no período de 5 dias eu fui no dia 26 de dezembro e voltei no dia 1º de janeiro na virada de 2011 para 2012 já faz um tempinho pode ser que tem algumas coisas meio desatualizadas por isso eu não vou falar de valores porque 5 anos atrás ficou um pouco difícil mas assim quando você coloca o negócio no youtube ele vai ficar para muito tempo então eu pensei por que não falar dessa viagem mesmo ela tendo sido um bom tempo atrás assim como as outras viagens que eu já falei eu pensei a mesma coisa então eu vou dar as dicas para vocês de tudo que eu fiz por lá que eu gostei e das coisas que eu acho mais interessantes e mais relevantes se você tiver planejando sua viagem para lá e é isso aí vamos lá primeira coisa que você quiser saber antes de ir para o Uruguai e para qualquer país é o tipo de documento exigido para você entrar no país no caso do Uruguai assim como a Argentina e o Chile e eu acho que o Peru também que a Má comentou no vídeo dela de dicas tá aqui nos cards se eu tiver errada dá uma olhadinha lá o Uruguai exige somente o RG brasileiro que você pode usar para entrar ele tem que ter no máximo 10 anos de expedição mas se você tiver seu passaporte também você pode entrar tranquilamente é mais que não é exigido o passaporte então você pode ir com o seu RG desde que ele seja atual a segunda coisa é a moeda local a moeda do Uruguai a moeda é o peso Uruguai quando eu fui a conversão estava de 10 para 1 ou seja 10 pesos Uruguai equivaliam a 1 real então nossa moeda estava bem valorizada então é muito barato viajar para lá eu não sei quanto está o Clube hoje então vale você pesquisar antes de ir e eu acho que o mais importante é se falar sobre esse aspecto do dinheiro é que lá é muito fácil você trocar dinheiro eu achei vários lugares bem fáceis de trocar você não precisa trocar aqui eu acho que eu nem troquei aqui no Brasil eu troquei um pouco no aeroporto quando eu cheguei lá e tinha muitos lugares muitas lojas que trocavam facilmente e muitos lugares que aceitavam dólar também poucos aceitavam reais não eram todos não eram tantos lugares quanto em Buenos Aires tem muito mais lugares onde se aceita real mas tinha muitos lugares que aceitavam real e muitos mais lugares que aceitavam dólar também em relação à hospedagem eu fiquei em um hotel que se chama Hermitage ou Hermitage dependendo da sua pronúncia em espanhol e a localização desse hotel é muito boa eu gostei muito desse hotel eu lembro que na época por uma diferença muito pouca eu peguei um quarto com vista para a praia né que a praia de Montevidéu é o Rio da Prata e ela é linda acordava de manhã via aquela vista eu vou colocar uma foto para vocês e o hotel também era perto de tudo era perto da praia de Pocito que é um dos pontos turísticos ali eu adorei esse hotel, o serviço é ótimo, o quarto é ótimo, o preço era muito bom e uma coisa inclusive que eu descobri no último dia eu fiquei acho que duas noites em Montevidéu e duas noites em Piriápolis mas na volta eu precisaria ficar praticamente um dia inteiro em Montevidéu esperando o horário do voo e a gente não tinha onde ficar então a gente voltou para esse hotel Hermitage quando a gente voltou para Montevidéu e perguntou se existia alguma opção de quarto para que a gente pudesse ficar meio período esperando o horário do nosso voo e eles conseguiram fazer isso e a gente descobriu um tipo de quarto que tem lá que se nós soubéssemos antes teria sido muito melhor que a gente poderia já ter reservado anteriormente que é um quarto familiar que é como se fosse um hallzinho, uma salinha de entrada onde tem um banheiro e tem dois quartos só que os dois quartos não são juntos né então se você for em dois casais ou duas famílias é uma opção muito boa porque os quartos tem portas separadas então eles são independentes, você pode fechar a porta do seu quarto e o outro casal ou outra pessoa que estiver junto com você tranca a porta do outro quarto e o banheiro é incomum no meio e é uma opção muito legal e muito mais econômica do que os quartos separados não me arrependi, foi muito legal mas essa opção de quarto é uma boa dica para você se você vai ficar lá nesse hotel então anota aí dali do hotel, não precisa alugar carro ali no Montevidéu a gente fez tudo a pé dali a gente já estava na praia andava acho que um ou dois quarteirões no máximo e já estava na Rambla que é o calçadão da praia onde é muito movimentado, tem muita gente e é muito legal a cultura né quando você vai para outro país muita gente tomando chimarrão ali no calçadão lendo livro e tudo mais uma coisa que eu achei um pouquinho curiosa que não sei se me incomodou muito mas me incomodou um pouco é que no Uruguai é legalizada a maconha então ali, quando você passeia pela Rambla pelo menos nos lugares onde eu passei que eram os lugares mais movimentados e mais frequentados eu senti um cheiro de maconha um tanto quanto incômodo mas assim, estava ventando bastante então não foi uma coisa que chegou a me causar um transtorno que a gente tivesse que sair de lá então dá para você ir tranquilamente então a gente passeava na Rambla ali foi na praia de Pocitos que é a famosa mais movimentada que tem ali dali a gente foi pertinho para um shopping a Praça Independência onde tem os prédios mais icônicos também fomos ao Mercadão Municipal que é muito famoso diferente do Chile né, quando eu dei a dica para vocês tanto o Uruguai quanto a Argentina são famosos por churrasco então o Mercadão tinha ótimas opções para você comer carne de churrasco muito gostoso eu tomei uma cerveja lá que se chamava Patrícia que era muito comum em vários lugares também era muito gostosa e é uma visita que vale a pena você ir ao Mercadão gostaria de ter ficado mais tempo porque é uma cidade muito gostosa de você enfiar o pênis no pé e ir explorar mas a minha viagem era curta e não tinha muito tempo para explorar muitas coisas outro lugar que eu visitei nessa viagem enquanto eu ainda estava no Montevidéu foi a Bodega Bolsa que é uma vinícola bem famosinha ali da região e foi acho que onde eu comecei a minha paixão por vinhos assim que eu gosto muito de tomar vinho, não sou uma grande entendedora de vinhos longe de mim fiz o tour por essa vinícola que é linda, maravilhosa a gente fez o passeio e ainda em seguida teve um almoço seguido de degustação degustei 4 vinhos e na volta da vinícola uma dica de passeio muito legal é um morro onde fica o museu militar era um antigo fortaleza um antigo forte que tinha ali e é muito bonito, eu gosto muito de história tinha uns canhões antigos e tudo mais lá dentro também tem um museu a gente não chegou a entrar no museu a gente só deu uma olhadinha ali no forte mesmo porque a gente estava com o tempo curto e também com a grana curta quem nunca foi muito gostoso, muito legal, a vista dali é muito bonita como eu disse, não precisa alugar carro lá para ficar em Montevidéu mas para alguns passeios que nós fizemos nós alugamos um carro para poder fazer esses passeios que eram um pouco distantes da cidade que foi a vinícola que eu já comentei mas eu sei que existem outras formas de ir para a vinícola tem ônibus, trânsito e tudo mais mas a gente ia para alguns outros lugares também por isso nós alugamos um carro antes de eu continuar falando dos lugares além de Montevidéu que nós fomos nós também fomos em Montevidéu no estádio Centenário que é o estádio de futebol e nesse estádio ocorreu a primeira Copa do Mundo o estádio não é muito bonito, nem nada mas pela parte histórica eu acho que vale a pena visitar agora saindo em Montevidéu, além da vinícola que nós fomos também é uma ótima dica você ir para a Colônia de Sacramento que é uma cidadezinha bem antiguinha na verdade as partes que a gente conhece ali é a parte mais antiga pelo que eu li e pesquisei na época tem uma outra parte de uma cidade um pouco mais desenvolvida mas a parte turística é ali que foi ali que nós fomos onde tem ruas de Paralelipípedos, casinhas antigas tem um farol muito legal que nós também subimos e olhamos a vista lá de cima restaurantezinhos muito gostosos eu acho que é um passeio para ir fazer um bate-volta eu acho que é suficiente é uma dica muito legal, muito gostosa e um passeio bem leve que eu comi saindo de Montevidéu a ideia antes de viajar era ir para a Punta de Leste mas era Réveillon, altíssima temporada, hotéis muito caros então a gente encontrou uma cidadezinha próxima que se chama Piriápolis e nela a gente ficou num hotelzinho bem low cost que se chama acho que City Hotel bem simples mesmo não sei se eu recomendaria para vocês talvez eu pesquisaria uma acomodação um pouquinho mais cômoda mas para a época e para a proposta da nossa viagem foi suficiente e deu certinho ali em Piriápolis a impressão que eu tive é como se Piriápolis fosse a antiga Punta de Leste sabe? que Punta de Leste é o ponte e tudo mais e eu tenho a ideia de que Piriápolis um dia já foi assim porque tinha ali por perto um hotel antigo lindo onde tem um cassino também lá dentro mas um cassino um pouco mais antiguinho mas esse hotel antigo você vê que é um nível um pouquinho mais alto tinha um pessoal hospedado ali mais high society e ali também tem a praia né do rio da prata muito gostosa e tudo mais nós ficamos lá nos hospedamos dormimos lá e nós íamos para Punta de Leste de carro fazendo bate e volta contornando a orla a gente não pegou as rotas principais a gente abriu o mecs e foi indo pela orlinha assim foi muito legal porque tinha umas vistas incríveis era muito lindo e nesse mesmo caminho entre Piriápolis e Punta de Leste fica a Casa Pueblo que é uma antiga casa de um poeta que acho que se chama Carlos Paes Vilaró e também tem um hotel nessa Casa Pueblo é separado da parte que você pode visitar nós visitamos apenas a parte turística tem um museu lá dentro tem exposições de arte tem poemas desse escritor é um lugar muito bonito a gente foi parou lá no caminho indo para Ponta de Leste e quando você compra o ticket você tem direito a voltar no mesmo dia porque eu não consegui fazer isso infelizmente eu gostaria muito de ter feito mas uma dica muito legal é que dizem que é lindo você ver o pôr do sol dali e que rola uma recitação de poema enquanto o sol se põe então você imagina a beleza disso né infelizmente eu não consegui mas pretendo numa próxima ida lá tentar fazer isso mas a Casa Pueblo é uma visita que tem que estar no seu roteiro porque é muito lindo tem muito aquela aparência de Grécia sabe quando você imagina Grécia você imagina aqueles morros aquelas casinhas branquinhas e tudo mais é essa impressão que eu tive assim estando lá e vendo as fotos e tal e aí fomos para Ponta de Leste passeamos um pouquinho ali fomos nos famosos dedos de Ponta de Leste que o pessoal fica se pendurando lá subindo no dedo para tirar foto eu obviamente não sou boba nem nada subi lá no dedo para tirar foto também Ponta de Leste já é uma coisa bem mais requintada eu acho que o cassino mais famoso que tem lá é o Conrad e a gente foi lá obviamente jogou um pouquinho né perdemos um dinheirinho e é muito bonito o Conrad na verdade é um hotel com cassino tem casa de shows também dentro do hotel e dá para você entrar lá e passear ele tem como se fosse um shoppingzinho mas assim só lojas de altíssimo luxo tem lá dentro é mais para você olhar e entrar e passar muita vontade mas vale muito a pena você visitar você ter essa experiência e também no cassino a gente jogou um pouquinho ganhei um pouquinho dinheiro perdi um pouquinho também e assim foi a vida né a gente parou o carro e a gente foi andando pela Orla para conhecer mesmo andando por ali a gente parou na marina né onde ficam os barcos os viates um mais lindo que o outro um mais luxuoso que o outro e gente tinha leões marinhos em Ponta de Leste muito lindos assim ai é muito fofo coisa mais linda eu sei que tem alguns passeios que dá para você fazer lá é que você vai até alguns algumas ilhas especificamente tem os leões marinhos mas pelo nosso tempo não deu para a gente ir mas assim foi incrível eu amei muito e para finalizar ainda ali na região de Ponta de Leste vale a pena visitar José Inácio que é uma cidadezinha ali próxima que já é menos badalada mas é muito legal é bem diferente tem uma atmosfera bem diferente tem umas casinhas assim e ali em José Inácio nós vamos visitar eu acho que o ponto mais famoso lá que é o Farol que é enorme é lindo muito bonito tirei várias fofas assim vale muito a pena você ir também para José Inácio e como já era o nosso último dia e era o último dia do ano nós passamos a noite em Piriápolis mesmo assistimos os fogos na beira da praia foi muito bonito eu nunca tinha passado um reveillon na praia foi a minha primeira vez é uma praia de rio né mas é uma praia gente você não fala que você está no rio uma das outras coisas que eu tenho uma lembrança muito forte do Uruguai é que lá em Piriápolis assim até hoje eu acho que é o pôr do sol mais bonito que eu já vi na minha vida é muito lindo eu tirei várias fotos muito legais assim achei a fotógrafa né como era verão o sol se punha bem tarde por volta das oito e meia nove horas o sol estava se pondo então você podia aproveitar o dia todo falando nisso eu acho que vale ressaltar um pouco como era o clima lá era verão mas o que eu sentia quando saia na rua tinha sempre que saia com um casaquinho porque o vento era muito gelado mas o sol era queimava num grau que eu não sei dizer pra vocês então era um contraste muito esquisito assim pra nós que era um vento muito, muito gelado e um sol muito, muito quente então você tinha que passar muito produtor gelar e sair com o casaco por causa do vento porque você passava frio e calor ao mesmo tempo e era muito curioso isso é uma viagem que eu gostei muito eu tenho lembranças muito boas e eu recomendo que vocês vão visitar o Uruguai espero que vocês tenham gostado das minhas dicas com certeza deve ter faltado alguma coisa porque a gente sempre acaba de gravar em lenda né se você tem mais alguma dica sobre esses lugares onde eu passeio Montevidéu Colão do Sacramento Piriapos José Inácio Punto do Leste comenta aqui em baixo pra mim pra gente conversar e trocar ideia e quem assistiu o vídeo também poder pegar mais dicas aqui nos comentários se você tem alguma dúvida de alguma coisa que eu contei aqui pra vocês se vocês quiserem algum link de algum lugar que eu visitei ou links com mais informações links de onde eu tirei algumas informações pra poder fazer esse planejamento lá no Uruguai de viagem é muito legal a gente compartilhar tudo isso aqui que o nosso canal é isso mesmo nós somos uma família sinceramente esperamos aumentar essa família nós contamos muito com a colaboração de vocês e pra isso aqui vai aparecer a nossa carinha pra você clicar e se inscrever e aqui do lado tem mais dois vídeos sugeridos pra vocês continuarem assistindo o nosso canal até o próximo vídeo grande beijo tchau